Rapaziada, mais um vídeo diário pra você descer aqui, deixar seu like. E hoje eu trouxe pra vocês vídeos sem sentido nenhum. Não assisti nada, é essa página do Twitter aí. 715 mil seguidores, então deve ter coisa ruim aí. Vem, vamos assistir, vamos ver as merdas que tem aqui. Vai deixando seu like, beleza? Compartilhamento também, pum. Aí, vídeo novo. Comenta aí pra dar relevância. Vambora. Ué, que isso, mano? Por que que os caras tão fazendo aquilo, tomando essa atitude ali? Realmente, não faz sentido nenhum. Vambora, gatinho. Gatinho, piroca. Parou, saiu. Caiu de ladinho. Cansou, pô. Faz todo sentido. Abrir um saco plástico com um isqueiro no meio de um depósito de algodão. É isso. Tá escrito aqui em cima. Vamos ver a merda. Puta merda. Aí, ó. Caraca, interessante aqui, ó. Como é que vai pintando. O fogo se alastrando, mano. Doideira. Aí, o gatinho. Que isso, mano. Ele levantou a perninha. Adesivinha no bagulho. Ah, isso é muito prazeroso, mano. Que isso. Pachorrinho no colo. Ó, aqui é a doideira Aqui é a doideira, mano Que isso, velho Me deu até dor de cabeça ver aquela ali Que isso aqui? Que loucura, mano Que isso, cara Pô, é, mano Tem três gatos no bagulho Três gatos no bagulho Vamos ver, ver, ver É, olha, olha É bem legal, né? Vou pôr isso É, olha É isso, cara Eee, que doideira Eee, mano Que doideira, mano Aí é maluquice Caralho, que irado, mano Irado, parabéns Gatinha Deu a mãozinha Ah, correia, mano Impossível Que isso? Maneiro Ah, o cachorro Pixar Ah, mentira Gênios Genial, mano Genial, mano Ó, vai fazer minha Qual é, cara Tidinho dele, mano Aê Cachorro de abrangão No geral Maneiro Que doideira Ai, meu Deus do céu Luz neon Caraca, que bagulho maneiro Caraca, sei nem que é isso Mas é muito maneiro Gato parado Ah, vacilo Que isso? Tá limpando a cadeira, mano Que isso, bravo Que satisfação Que satisfação Esse vídeo aqui Maneiro, maneiro Pererequinha Caraca, bonitinha Pererequinha, mano Pô, é uma gracinha Ai, que delícia Moleque Essa página tem vários Videozinhos de Que dá tesãozinho, né Aê Olha lá Tirando o negocinho De luz Fazendo a estrelinha Duvido Duvido Caraca, que irado, mano Ficou uma merda Ficou uma merda Parado A galera rindo muito Cara, que isso Olha lá A merda feia Impossível O bicho Coelha, Natália Acho que Só isso Que vídeo é esse, cara Aê, a Foquinha Pô, isso aqui é maneiro É maneiro A linguinha, a linguinha A lingueta Ah, mentira Que ele tá digitando Com a lingueta Paradinho Aê Periquitim Que isso, cara Moleque aqui com A trena Fazendo carinho No gato Ah, bonitinho Mané Maneirinho Ah, calma Genial Caraca, não faz sentido Moleque Missão Impossível Demais Olha o rato Coelha, mano Rato de chavadão Ali Ah, mentira Ah, mentira, cara Impossível, cara Tá zoando Não é possível Ai Nem vou ver o final disso Olha o cachorrinho Como assim, cara? Olha o corte do vídeo, mano Chocolatinho Chocolatinho Caraca, vaquinha Vaquinha, vaquinha, mano Deitadinha Só na correnteza Olha lá Tá tentando sair Não vai ver Tô, amore rijão Trabalha Tchau 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 Isso, cara Olha isso aí no DaVent Olha isso aí no DaVent Impostou, mano Olha a vaquinha A corredor A merda que esse japa vai arrumar Que isso A carinha dele A carinha dele, mano Marrentão Que isso, cara O polegado maluco virou um indicador, mano Como assim, cara? Por que, cara? Por que isso, cara? Caraca, como é que o maluco foi parar aqui assim, cara? Rapaziada, é isso Deixa o teu likezinho Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Dá um confere aí pra ver se tá clicado Que o YouTube tem dessas, tá ligado? Ativa a sineta também pra receber Que todo dia tá pingando Um abraço MOTHERFUCKER